Vamos ao teste. Você estará nessa página. Localize o botão amarelo onde está escrito Take the Free Survey. Abrirá uma página de cadastro, preencha com nome sobre nome e e-mail e crie uma senha. Marque a segunda alternativa, dizendo que você tem mais de 18 anos e que aceita os termos do site. Do jeito que está escrito aí. Depois clique em Begin the Survey. Você será direcionado a uma página para iniciar o questionário. No campo superior direito, selecione o idioma para as perguntas e o resultado saírem em português. Selecione Eu quero para encher o questionário via IS. Clique em Iniciar o questionário. Agora você está no questionário. Dedique-se em responder todas as perguntas com a máxima atenção, tranquilidade e honestidade possível. Quando responder a última pergunta, clique em Concluir e você chegará na página do resultado. Role a página para baixo para poder salvar o relatório com a ordem de evidência das suas 24 forças de caráter. No final dessa página, do lado esquerdo, tem a frase Printer Friendly Results. Clique lá e faça o download. O relatório aparecerá para você nesse formato. Pronto. Pronto.